Música Aê, se liga só Vai 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 Nesse combate que eu vou te falar Olha só quem saiu vencedor Foi meu peruque com meu taxereco E rapidinho ele canelou É o FC da putaria Olha e escuta que eu to te dizendo Então vem cabuceta armada Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater Eu vou bater com meu peru lá dentro Eu vou bater, eu vou bater com meu peru lá dentro Eu vou bater, eu vou bater, eu vou bater com meu peru lá dentro É o FC da putaria Olha e escuta que eu to te dizendo Então vem cabuceta armada Que eu vou bater com meu peru lá dentro Então vem cabuceta armada Que eu vou bater com meu peru lá dentro Então tu vem que eu to doidinho pra te comer Oi pode vim que o crentinho quer te comer Piranha vem cá fuder Então tu pega o telefone Desbloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Vai ligar pra ela Vai ligar pra ela Hoje deu uma vontade de começar a cadela Vai ligar pra ela Vai ligar pra ela Hoje deu uma vontade de começar a cadela Com esse sorriso na cara Falou que não mamava Deixa de marrar safada Entrei na mente, ó Foi só um minutinho de ideia E ela já se entregou I, i, mamou I, i, mamou Foi só um minutinho de ideia E ela já se entregou I, i, mamou I, i, mamou Eu combate, caralho Eu combate, caralho Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado